É, gente, esse quarto já não é o mesmo, já tem um tempo, né? Eu realmente tô sentindo falta do meu irmão sentado aqui, jogando Fortnite o dia inteiro, tá ligado? Eu chamando a atenção dele por não estar estudando. Mesmo ele estando de férias, eu chamo um pouquinho de atenção dele, mas é porque eu amo, me preocupo com ele. E esse tá bem vazio mesmo, só tenho usado pra trabalhar, só pra postar vídeo pra vocês. Essa cama aqui já foi palco da gente fazer vários e vários vídeos conversando, zoando e até mesmo com medo da Alexa, do Huggyuggy e de todos os outros monstros que já invadiram aqui em casa. É, gente, esse vídeo aqui na verdade é mais um desabafo, tá ligado? Tô fazendo esse vídeo aqui bem chateado mesmo porque, igual eu já falei pra vocês em vários vídeos, o Arthur, ele não tem vindo aqui em casa e ele viajou, mano. Ele viajou e já tem um tempo que ele tá viajando desde o final do ano passado. Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 12. Como vocês podem ver, hoje o dia que eu tô gravando esse vídeo é dia 12 do 1. E ele viajou, tipo, no final de dezembro, tá ligado? E já tem, tipo, sei lá, mais de duas semanas quase que eu não vejo ele. E tá bem difícil mesmo, sabe? De ficar gravando esses vídeos sem a energia dele, tá ligado? Porque ele sempre me ajudou muito, mano. É claro que a Rebeca sempre me ajuda, me ajuda muito, muito mesmo. Eu sou muito grato a ela por isso, vocês sabem disso. Tipo, ela é meu namorado, o amor da minha vida e eu sou muito grato por isso. Mas também tá faltando uma pessoa, sabe? Uma pessoa do nosso grupo, que é o Arthur. Sério, gente, tá osso de fazer as coisas sem ele. Mas, mano, eu sempre converso com ele todos os dias no WhatsApp. Sério, sempre que eu posso, eu chamo ele ou ele me chama, me manda um meme, me manda uma foto, um áudio, um vídeo. Enfim, a gente conversa todos os dias, rapaziada. Mas isso não é suficiente, sabe? Eu sinto falta de chegar com ele aqui, de ficar zoando, conversando. Até mesmo jogando, porque na viagem dele ele não levou o computador, tá ligado? Ele deixou o notebook dele pra trás. Então ele não tá jogando os campeonatos de Fortnite. E, mano, sério, eu tô com muita, muita saudade dele. Vocês não tão entendendo. Mas, enfim, gente, eu acho que pra poder matar a saudade dele e pra vocês também saberem como é que ele tá, eu decidi fazer esse vídeo e ligar pra ele, tá ligado? Nem que seja por vídeo, pra poder ver como é que ele tá, conversar. Então, deixa o like aí, viu, mano? Deixa o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito. Estamos rumo a 2 milhões de inscritos. São dois vídeos todos os dias aqui no canal. Então, mano, a sua inscrição é muito importante. Ativa o sininho da notificação pra não perder mais nenhum vídeo. E também me sigam em todas as redes sociais. Que é Instagram, TikTok, em tudo, mano. Que é arroba Biel Valadares. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá aqui na descrição, fechou? E, mano, é isso que eu vou fazer. Vou ligar pra ele pra poder matar a saudade. Gente, liguei pro Arthur aqui agora. Mano, como é que você tá, irmão? Ah, velho, tipo, tô indo, né? Tô morrendo de saudade da ser. Nossa, tem pouco que você não aparece aqui no canal, galera. Tá aqui pergunta de você que você sumiu. Você não aparece mais. É que essa viagem foi muito dito uma hora, tá ligado? Uhum. Então, sei lá. Pior que nem eu, nem você, nem ninguém esperava essa viagem. Na moral, velho, já tem, tipo, mais de duas semanas que você tá fora, né, velho? Mano, pois é. Eu viajei e foi no ano passado, inclusive. Foi, tipo, dia 26, 27. É, na moral, já tem um tempão. Então, até falei aqui no vídeo que eu tava morrendo de saudade. Esse quarto não é mais a mesma coisa sem você, tá ligado? Ah, pois é, mano. Porque, por mais que a Rebeca me ajude muito, mas ainda falta uma pessoa. Tá ligado. Sabe, então, é por isso que eu tô, tipo, ligando e mostrando pra galera que você tá bem, né? Que já tem muito tempo que a gente não conversa. É, pois é. Tá bem, gente. Preocupa não. Foi só de última hora, mas já já eu prometo. Prometo que eu volto. Eu não sei quando, mas eu volto. Mano, eu não sabe quando. Isso que é o problema. Você falar que não sabe quando que me deixa preocupado e desesperado, velho. Ah, pois é. Porque, sério, até, tipo, eu acho que quando você chega aqui em casa, você não vai reconhecer nada. Porque, tipo, você pode ver, tipo, o meu setup mudou todo. Olha isso. Nossa, você vai muito. Deixa eu jogar o Fortnite. É, não. Eu vou até deixar você jogar o Fortnite, velho. Aqui mudou muito. Mudou tudo, tá ligado? Se você quiser até gravar vídeo e fazer live aqui, você pode agora. Ah, mano. Eu não quero muito voltar, velho. Pois é, mano. A gente tem que marcar de quando você chegar, a gente já se encontrar ou te buscar em casa. Você vai ter que ficar um mês aqui, tô nem aí. Fechou, então. Mas a viagem tá de boa? Você tá curtindo? Como é que é? Ah, mano. Boa pergunta, mas acho que foi pra ver uns parentes aí do meu pai e da minha mãe. Você nem sabe o que você vai fazer aí. Eu peguei por que eu tô aqui. Esse que é o problema. Justo, justíssimo. Mas eu tô morrendo de saudade, viu, mano? Vê se aparece. Não se preocupa não. Já, 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 já eu volto. Aí vai tudo voltar ao normal. Mas demorou, então, irmão. Tamo junto. Obrigado, viu, velho? Tamo junto, mano. É nóis. É nóis. É isso, né, gente? Mano, eu realmente tô com muita falta do meu irmão e isso tá me deixando bem mal. Eu não sei se vocês sabiam, mas ele tinha feito a viagem pra Goiânia, né, galera? Eu acho que ele esqueceu de falar pra onde é que ele tinha ido. Então ele foi pra bem longe. Bem longe mesmo. Ele foi de carro, então, tipo assim. Ele também não voltou, mano. Pelo motivo que eu já tinha falado pra vocês que tá tendo muita chuva aqui em Minas Gerais. Então, mano, muitas estradas estão bloqueadas, tá ligado? E pra poder voltar, tipo, é realmente perigoso. Mas a sorte é que o carro é alugado. Então o que eles podem fazer? Eles podem deixar o carro lá, tá ligado? Alguma locadora de lá, perto do aeroporto. E podem pegar um avião de volta pra Belo Horizonte. Que aí, vindo pelo ar, não pega a estrada, óbvio. Então, manos, mais uma vez, deixa o like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. A saudade do meu irmão tá realmente bem difícil. De lidar, porque ele faz muita falta. E, mano, eu acho que ele também não assistiu um vídeo do canal em que eu pedi a Rebeca em namoro, galera. Sim, mano. Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo não assistiram. Então vai lá assistir. Sério, tá muito legal. Eu pedi a minha crush em namoro, galera. Eu acho que ele não sabe disso. Eu quero muito ver a reação dele quando ele souber que eu e Rebeca estamos namorando. Caraca, velho. Como é que eu não pensei nisso? Eu vou anotar essa ideia pra quando ele chegar eu vou fazer isso. Imagina, quando ele ver eu e a Rebeca de mão dadas andando na rua, a gente dando beijinho no meio da rua, na frente dele. Mano, ele vai ficar completamente, tipo assim, assustado porque ele realmente não sabe. É isso. Eu vou fazer esse vídeo, galera. Esse vídeo vai ser uma das coisas que eu vou fazer quando ele chegar. E também, galera, eu queria fazer meio que uma surpresa. Porque tem muito tempo que eu não vejo ele e eu não dei um presente de Natal. Comenta aí aqui embaixo o que eu posso dar pro meu irmão de presente de boas-vindas pra quando ele chegar aqui em Belo Horizonte. Então eu conto com você, gente. Comenta muito e também deixa o like, viu? Por favor, deixa o like. É de graça, mano. Não custa nada. E 5 mil likes é a meta desse vídeo, rapaziada. Se conseguir 5 mil likes, mano, sério, eu vou agradecer muito a vocês de coração. E outra coisa também que eu queria falar com vocês, mano. Mês que vem, sério, eu tô falando isso com vocês, ó. Desde novembro. Vamos ter uma novidade que tudo vai mudar. Tudo vai ser diferente, galera. Então comenta o que você acha que é, que vai acontecer mês que vem. Porque vai ser uma coisa muito, muito diferente aqui no canal. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pra gente poder chegar a 2 milhões de inscritos. Ativa o sininho da notificação pra não perder mais nenhum vídeo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal, rapaziada. E também me sigam em todas as redes sociais. Instagram, TikTok, tudo. É arroba Biel Valadares, fechou? É isso, gente. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Tamo junto. Até mais tarde. Um beijo, valeu e tchau. Um beijo, valeu e tchau.